Já deu seis da manhã, lá vai eu preparando o café A gamba se arrumando pra escola O Guilherme tá dormindo muito, preguiçoso meu filho olha a hora O papai já tá muito atrasado, eu não posso perder meu trabalho E ainda é horário de pico, e o busão anda muito landado E aquela cena não sai da minha mente Eu lembrei do acidente, isso acontece frequente Dores que não vai passar, como eu queria sua mãe de volta